Vamos agregar conhecimento com duas moedas de datas e valores distintas 10 centavos 1996 tiragem 255 milhões e a 50 centavos 1995 tiragem 60 milhões de unidades Pessoal, pegou a moeda de circulação, procure sempre identificar os detalhes diferenciados A medida que você vai agregando conhecimento, você entra dentro do mercado e vamos a captura dessas moedas Você pode agregar uma peça especial na sua coleção ou até mesmo entrar dentro do mercado e negociar e fazer um extra para dentro do orçamento Como entrar dentro do mercado? Primeiramente é identificar as moedas com erros Depois digita na sua internet, grupo de numismática, grupo de colecionadores de moedas Vocês vão chegar nos grupos do Facebook, lá acontecem todas as negociações Lá você vai interagir e conhecer os colecionadores Não é difícil e não tenha medo de entrar dentro do mercado Você que está chegando no canal pela primeira vez, seja bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática No canal Wellington Novos Colecionadores Meu nome é Wellington Henrique, nós estamos aqui para agregar conhecimento Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações E vamos que vamos fazer parte dessa família Vamos que vamos para cima Vocês que estão chegando no canal pela primeira vez e vocês que nos acompanham Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática Nós estamos aqui para agregar conhecimento Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações E venha fazer parte dessa família Não paga nada E iniciando o nosso estudo Nós vamos conhecer valores da moeda nota 10 que não tem erro de confecção E conhecer agora duas moedas distintas que agregam bons valores dentro do mercado Primeira moeda, 10 centavos, R$ 1.996 Que tem o lado oposto à direita, o anverso à direita Essa é a moeda com defeito reverso horizontal à direita Na segunda peça, nós temos o reverso para cima e o anverso de cabeça para baixo É a moeda que tem o defeito reverso invertido E essas moedas com esses erros de cunhagem tem valores agregados Vamos ao catálogo De acordo com o nosso catálogo, a 10 centavos R$ 1.996 A moeda nota 10 sem erro de confecção O catálogo sugere R$ 0,75 para a MBC Muito bom em estado de conservação R$ 5,00 para a soberba A moeda que mantém 90% das características de confecção E R$ 30,00 para a flor de cunho Aquela moeda que manteve 100% das características de cunhagem Agora a moeda com defeito reverso horizontal à direita ou esquerda O catálogo faz a sugestão de R$ 40,00 para a MBC R$ 80,00 para a soberba e R$ 160,00 para o estado flor de cunho A R$ 0,50, 1995 sem erro de cunhagem O catálogo sugere R$ 4,00 para a MBC R$ 12,00 para a soberba e R$ 70,00 para a flor de cunho A reversa horizontal R$ 40,00 para a MBC R$ 80,00 para a soberba e R$ 160,00 para a flor de cunho A R$ 10,996 no catálogo moedas com erro Ele faz a sugestão de R$ 60,00 O mercado para essa moeda pessoal é de R$ 100,00 a R$ 150,00 nesse reverso horizontal A nossa peça com defeito reverso invertido R$ 0,50, 1995 sugestão de catálogo R$ 180,00 Show de bola! Quem tem se deu bem, confira suas moedas A Numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento A nossa R$ 0,10 com o reverso horizontal à direita E a nossa R$ 0,50 com o defeito reverso invertido Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades Não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações E vamos que vamos para cima fazer esse canal atravessar fronteiras E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! E vamos lá! Vamos lá! E 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 vamos lá!